Oh, delícia, quem diz em meu colchão Vou te levar pro céu sem te tirar do chão E aí, parceiro, fala, Ronaldo Rapaz, a minha cama tá parecendo um aeroporto Só tá aterrissando o avião Oh, beleza, vem comigo assim, ó De salto alto, batom vermelho Vestido colado, corpo bronzeado e lá vem ela Toda mara, mara, maravilhosa Mas que delícia, que coisa mais gostosa Vou te pegar, te levar pra dançar na rocha Te arrochar do jeitinho que você gosta Se não tá verde, cê vai sentir minha pressão É hoje que eu me acabo no corpo desse avião Oh, delícia, aterriza em meu colchão Vou te levar pro céu sem te tirar do chão Aterriza, aterriza aqui no meu colchão Vou te deixar louquinha, vou pirar seu coração Oh, delícia, aterriza em meu colchão Vou te levar pro céu sem te tirar do chão Aterriza, aterriza aqui no meu colchão Vou te deixar louquinha, vou pirar seu coração De salto alto, batom vermelho Vestido colado, corpo bronzeado e lá vem ela Toda mara, mara, maravilhosa Mas que delícia, que coisa mais gostosa Vou te pegar, te levar pra dançar numa rocha Te arrojar, do jeitinho que você gosta Se na alta verde, cê vai sentir minha pressão É hoje que eu me acabo, no corpo desse avião Oh, delícia, aterriza em meu colchão Vou te levar pro céu, sem te tirar do chão Aterriza, aterriza, aqui no meu colchão Vou te deixar louquinha, vou criar seu coração Oh, delícia, aterriza em meu colchão Vou te levar pro céu, sem te tirar do chão Aterriza, aterriza, aqui no meu colchão Vou te deixar louquinha, vou criar seu coração Aterriza, aterriza, aqui no meu colchão Ah, delícia, aterriza, aqui no meu colchão Obrigado.